Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, mais uma semana que se vai. Temos aí um final de semana cheio de análises, de qualquer forma, sempre aqui, toda sexta-feira, para comentar o que a gente viu de mais relevante durante essa semana. Não posso indicar o suficiente abertura de mercado todo dia de manhã, que acaba me deixando abordar temas que não são tão relevantes assim, mas que são interessantes ter no radar aí de todo mundo. Aqui embaixo, o link para as notícias que eu comento aqui, para quem quiser expandir mais a noção do que está sendo dito aqui, está sempre bom lembrar que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, começamos com o Brasil confirmando cinco novos casos de gripe aviária, total chegando a 30, a gente começa a ter aí uma figura cada vez mais pressionada de possibilidade com a quantidade de casos de eventualmente bater e esbarrar em alguma granja. É algo para se observar, nada problemático ainda, mas eu prestaria atenção nesse tipo de coisa. Na sequência, Binance, a Binance do... Ah, a maior, se não me engano, é a maior exchange crypto do mundo, tendo problemas da COSEC com a Security and Exchange Commission, a CVM americana, não só pela questão de a definição ali de se a criptomoeda da security não é, ativo financeiro não é, mais do que isso tem um quê ali de discussão sobre mingling of funds, que significa misturar o dinheiro de cliente com o dinheiro da empresa e por aí vai, É uma coisa não próxima ao que aconteceu na FTX, mas com alguma semelhança, o que traz ali todo um levante sobre isso. Então, eles suspendendo depósitos em dólares nos Estados Unidos após essa fiscalização, não positivo para o mundo cripto. Dos ativos que não estão no portfólio, a CVC contratando o Citi e o Itaú para um follow-on, que foi meio que prometido, com aquela injeção de capital da família fundadora aqui da CVC, de 200 milhões, acho que é, volta a dizer, sorvedor de grana aqui, acho que é injetar mais dinheiro atrás de uma coisa que não tem muito futuro promissor. Mas, aparentemente, eles estão interessados em fazer mais um follow-on de 200 milhões de reais. Não acho que é isso que vai resolver, mas cada um, cada um. No que tem ativos do portfólio, a Engie vendendo ali 12% da parte de empreendimentos de energia eólica para o Itaú por um bilhão de reais, aproximadamente. Bem positivo para a Engie, que acaba tendo mais dinheiro para poder justamente continuar a ampliação das operações. O parceiro como o Itaú não é provavelmente problemático. A gente passa diretamente para os podcasts, aí tem uma cacetada. A gente tem o Estado de Alerta com o Roberto Godoy, do Cidadão, comentando a tentativa do governo de comprar um novo avião. E aí ele, que é a parte ali que fala mais de questões militares, geopolíticas, mais de combate, de relação hostil, entende mais esse mercado de aviação. E aí ele entra mais nos detalhes do que poderia ser feito com relação ao novo, o chamado Aerolula. Interessante a matéria. O The Journal, do Wall Street Journal, falando do início e do caminho da NVIDIA. É uma operação que bateu um trilhão de dólares nessa semana, por causa justamente do vínculo que eles têm com o chip sendo utilizado como preferencial para desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial. Aqui eles dão toda uma entrada ali, o nome do podcast é The One Trillion Company, One Trillion Dollar Company That Started at Denys. Denys é o restaurante americano bem popular, tipo o McDonald's da vida. A gente, não sei se eu falei, mas é um trilhão de dólares de valor, de mercado. Na sequência, um The Journal também, The Showdown over Hulu. Hulu é basicamente um bundle de canais de streaming, é uma coisa meio complicadinha de explicar, mas basicamente um Netflix com vários Netflix diferentes dentro, uma central ali de operação de streaming. E a Disney e a Comcast estão ali, são sócias juntos nisso e estão ali numa briga legal sobre isso. E isso daqui, para quem tiver interesse, eu acho que é uma briga bem interessante de observar e de assistir ali. Aqui eles dão mais detalhes. O Drum Tower, falando sobre a questão dos Uyghur, a minoria muçulmana na China, que fica na região de Xinjiang, de como eles são tratados, de como tem opressão, de como funciona a opressão, isso foi comentado aqui no canal várias vezes já, a opressão do Estado chinês sobre esse povo específico. E aí são duas partes aqui, o Drum Tower falando em duas partes diferentes, dividido em dois episódios, justamente comentando com exemplos reais, com pessoas comentando a dificuldade de relação com a família, a forma que o governo tenta subjugar aquele povo e por aí vai. Acho que é interessante, acho que é relevante para compreender um pouco mais das questões de furo com direito básico humanitário que está acontecendo na China nesse momento. Eu vou postar o link das duas partes para facilitar para quem quiser assistir. The Daily, do New York Times, Turn Away and Left at Sea, falando da relação, está super positivo esse podcast essa semana, da relação da Grécia, de pegar alguns imigrantes, levar até o meio do mar e deixar eles num bote lá para que eles sejam coletados por outros países que não tenham vínculo com a União Europeia, caso o que está acontecendo em geral é a Turquia ir lá e acabar pegando aqueles imigrantes para tirar eles do meio do mar, para que eles não morram afogados, isso daí incluindo criança, então foi um trabalho jornalístico investigativo bem interessante feito pelo New York Times. Vale a pena, eu acho que é interessante, que é importante ver a realidade do mundo mais no seco, então vale a pena para quem tiver interesse e curiosidade na matéria. O Marketplace, todo dia tem várias matérias sobre vários assuntos diferentes, nesse daqui a gente tem ali um pedaço considerável do episódio, que é justamente uma entrevista com a CEO, a Mari Barra, da General Motors, a GM, falando justamente sobre todo o andamento que eles têm estratégico com relação à evolução para o veículo elétrico, acho que é bem positivo ouvir ela falando, a gente tem o What's Your Problem com The Mystery at Heart of Chet GPT, basicamente mais uma entrevista com uma pessoa aqui que manja muito de inteligência artificial, e aí o entrevistador, o Jacob Goldstein, conversando com ele sobre as questões mais dentro ali do meandro de como funciona a inteligência artificial, me deu bastante informação mais interessante, ele inclusive corrige um pouco aquela ideia que a gente tem de que eu propaguei aqui já, inclusive, de que o modelo de... o Large Language Model, o modelo de tamanho agressivo, como esse Chet GPT, esse tipo de coisa, de que ele só probabilisticamente adivinha a palavra que vem na sequência, não é aparentemente bem assim, ele dá uma explicação bem interessante. O Hard Fork, três matérias aqui, a matéria do meio, é justamente falando, comentando esse momento da cripto que a gente está vivendo com a SEC indo para cima da Binance, quais são as implicações e qual é o direcionamento que eles vêm, se tem ou não tem risco de ser proibido negociação de criptomoedas dentro dos Estados Unidos e por aí vai. Está bem interessante também. Cautionary Tales, e esse daqui é bem, bem relevante, falando com o da Pushkin, o nome aqui é Sonic Poison, The Genesis of Havana Syndrome. Falando basicamente, ele usa Cautionary Tales, nada mais é do que... em inglês a tradução literal não tem para o português, mas basicamente seria aqueles contos que a gente faz para servir de exemplo do que não fazer ou do que pode acontecer, sabe? Do tipo... Contos... Histórias que servem como exemplo para evitar que você passe por aquela situação. E aqui ele dá vários exemplos de várias situações em várias ocasiões do acontecimento de histeria coletiva. E por que isso daqui eu acho que é relevante e vale a pena te ver? Porque quando você começa a ouvir, para a galera, quando eu falo ali, a galera está em pânico, generalizada, e dei do exemplo das bruxas de Salem que queimavam mulheres mesmo sem ter... Mesmo se elas sejam bruxas de fato por aí vai, esse tipo de evento acontece consistentemente historicamente. Aqui ele dá vários exemplos justamente disso, de histeria coletiva. Quando todo mundo começa a agir de um jeito irracional que acaba gerando consequências reais no corpo, por doença ou por sensação física ou socialmente, mas que é causado por pura e simplesmente sugestão psicológica, coisa como um todo. Basicamente aqui fazendo o paralelo com o pânico todo que o mercado viveu durante vários momentos que eu falo, olha, não vejo motivo para o pânico generalizado e isso aqui fala de histeria coletiva. Hoje o nome não é mais histeria coletiva que se dá, mas eu não lembro o que ele substituiu histeria por psico, alguma coisa, não tem de cabeça. Um podcast novo que eu acabei de começar The War on Drugs falando justamente sobre a origem e a motivação por trás da guerra contra as drogas nos Estados Unidos, muito, muito interessante, aprofundado ali com vários convidados diferentes, eu assisti dois episódios só por enquanto, escutei, né? Falando justamente sobre todo o processo de guerra contra as drogas, de como aquilo ali foi de fato desenvolvido hoje, conseguindo dar um olhar para trás sobre aquilo, certo? E por último, finalmente tomei esse episódio aqui de 27 de abril, o Invisibilia, que é um podcast muito, muito, muito poderoso, muito forte de questões psicológicas e sensibilidade, é um podcast que eu comentei aqui tempos atrás de que me faz uma pessoa mais humana, eles infelizmente foram cortados, o NPR, eles estão, a galera toda de podcast em geral está enxugando podcasts, tem vários aí sendo cortados, esse aqui foi um dos que foram cortados e eu finalmente tomei coragem de assistir o último show, que é chamado The Goodbye Show, o show do tchau e novamente, mais um episódio maravilhoso e nesse caso aqui eles têm todos os episódios disponíveis na internet, onde você baixa o podcast, vale a pena, claramente vale a pena, baixar a série como um todo e ir de vez em quando ouvindo, eu acho extremamente positivo, tá? E por hoje eu fico por aqui, me senti um pouco mais nos podcasts, mas tinha bastante coisa interessante nessa semana, precisando de mim, dúvida, estou sempre no insta, só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a vencer bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com 250 milhões de análises durante o final de semana, estou falando da forma figurativa, não me cobrem, mas é isso galera, valeu, bom final de semana para todo mundo, a gente se vê durante o final de semana, domingo, movimentos da semana, beijo, valeu!